Música 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 O que você tem que me enxergar É difícil, é de agitar Eu não posso me enxergar Sem mais de uma dejeição Sua vida pode explicar Que não tem a gente sem contar E agora a gente não consegue dizer Que não tem a gente sem contar E agora a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu cresci tudo sozinho E agora a gente não consegue dizer Que não tem a gente sem contar Que não tem a gente sem contar Que não tem a gente sem contar E agora a gente não consegue dizer Que não tem a gente sem contar E agora a gente não consegue dizer Que não tem a gente sem contar E agora a gente não consegue dizer